Daniel Lambert entrou para a história por conta de uma fama inusitada. Durante os séculos 18 e 19, ele era considerado o homem mais gordo de toda a Inglaterra. Ele viveu entre 1770 e 1809 e estima-se que pesasse cerca de 335 quilos. Originalmente, Daniel Lambert era carcereiro e criador de animais na cidade de Lancaster. Mas com o tempo, enquanto ganhava peso, ele passou a percorrer o país e ganhar dinheiro fazendo exibições de seu corpo. Vale lembrar que nessa época, a obesidade não era vista como um problema de saúde, mas apenas como uma curiosidade. Aos 39 anos, Lambert teve uma falta de ar e passou mal, falecendo logo em seguida. Sua morte precoce ajudou que ele se tornasse uma lenda local. Ele foi homenageado com uma estátua, além de ter nomeado vários pubs ingleses, os barzinhos onde a cerveja é a principal bebida servida. Detalhe, Daniel Lambert não bebia. Eu sou o Sidney Góes e você está do prazer. Vem comigo, que no caminho eu te explico. Vem comigo, que no caminho eu te explico. Em 1806, um anúncio no jornal chamou a atenção dos moradores de Londres. Em letras garrafais, a mensagem divulgava A maior curiosidade do mundo. Tratava-se de Daniel Lambert, que pesava cerca de 340 quilos. Por um preço, qualquer um poderia vê-lo e medir sua circunferência. Conhecido como o homem mais gordo da Inglaterra em sua época, ele transformou sua colisão em uma operação altamente lucrativa. Embora as pessoas pagassem para se impressionar com o seu tamanho, elas ficavam boquiabertas por causa de sua inteligência e habilidade de prender a atenção de qualquer um em seus diálogos envolventes. Se na época, a obesidade era vista como uma curiosidade, Lambert conseguiu ser mais que isso, tornando-se uma lenda. Hoje, seu legado possui um peso considerável em sua cidade natal, Leicester. Embora Daniel Lambert tenha ficado famoso por seu peso, nem sempre ele foi obeso. Nascido em 13 de março de 1770, na cidade inglesa de Leicester, ele é descrito no livro O Menino de Duas Cabeças e Outras Maravilhas Médicas, como um menino forte e saudável, que gostava de caçar lontras, admirava corridas de cavalos, a pesca e a criação de cães. Antes de se tornar o homem mais gordo da Inglaterra, Lambert se destacava por sua bravura e força. Em sua adolescência, por exemplo, segundo relatado no livro, ele assistiu uma apresentação de ursos dançantes quando um de seus cães tentou atacar um dos animais. Ele teve que interver e lutar contra o gigante peludo com uma vara. Apesar de sempre tentar se manter ativo fisicamente, tudo mudou quando ele se estabeleceu no emprego sedentário. Seu pai, um carcereiro local, se aposentou no começo da década de 1970. Logo, Daniel assumiu seu lugar, passando horas a fio sentado em frente ao portão da prisão. Em 1973, ele já pesava cerca de 200 quilos, mas ainda era forte, segundo aponta o The National. O periódico diz que Lambert ainda conseguia levantar até 250 quilos de madeira e carregar dois homens nas costas enquanto nadava. Mas seu sedentarismo cobrou seu preço. Algum tempo depois, um homem que visitava Laces ter ouvido falar do peso e de sua aparência inventou uma desculpa para visitá-lo. Ao criado de Daniel, que atendeu a porta, ele disse que buscava conselhos sobre galos de briga. Lambert então brincou. Diga ao cavaleiro que eu sou um galo tímido. Nesta época, o sujeito já tinha mais de 260 quilos. E foi justamente nessa fase que enfrentou um enorme problema. A prisão onde trabalhava estava fechando. Com o dinheiro acabando e poucas oportunidades de trabalho, Daniel Lambert decidiu que iria se expor. Na primavera do ano seguinte, Lambert decidiu que iria até a Inglaterra. Porém, aquela altura era mais fácil ele pensar no que fazer, visto que seus 320 quilos o limitavam em muitas coisas. Conforme registrado pelo Inglês Excêntricos e Excentricidades, ele teve que construir uma carruagem especial que fosse grande o suficiente para levá-lo à capital. Já em Londres, colocou um anúncio no The Times com os seguintes dizeres. Exibição, Sr. Daniel Lambert, de Leicester. A maior curiosidade do mundo, que aos 36 anos, pesa mais de 50 pedras. 14 libras por pedra. A afluência de visitantes elegantes à casa do Sr. Lambert foi muito grande. Durante os últimos dois dias, observou um repórter do The Times depois de visitá-lo. O repórter também observou que as mulheres eram as mais atraídas por Daniel do que os homens. Ele diz que muitas delas elogiavam o rosto viril e inteligente de Lambert. Entretanto, nem todos os seus encontros foram positivos. Em O Livro dos Personagens Maravilhosos, de 1869, de Harry Wilson e James Caulfield, descreve que Lambert também tinha visitantes rudes. Uma pessoa perguntou a Lambert de maneira muito rude o quanto custou um de seus casacos e ele não respondeu, escreveu Wilson. O homem repetiu a pergunta com a observação de que ele achava que tinha o direito de exigir qualquer informação tendo contribuído com o seu chininho. O que ajudaria a pagar o casaco do Sr. Lambert, bem como o resto, continua. Quando retornou a Leicester meses depois, Daniel Lambert já era um homem rico, tendo se tornado, inclusive, uma espécie de herói local. Alguns dias depois, por exemplo, o Leicester Jornal descreveu com entusiasmo sua presença em uma corrida. Entre os personagens ilustres no gramado, ficamos felizes em ver o nosso velho amigo, o Sr. Daniel Lambert, aparentemente com boa saúde e bom humor. Ainda naquele ano, ele saiu em turnê novamente por Londres, mas agora parando em cidades menores também. Wilson aponta que milhares contemplaram com admiração seu tamanho surpreendente. Infelizmente, a glória de Daniel Lambert não duraria muito mais. No mês de junho, Lambert visitou Stantford como parte de sua turnê. Ele havia escolhido a cidade porque queria ver as corridas que eram realizadas por lá. Entretanto, aquela acabou se tornando a última parada que fez. Após se registrar no hotel da região, no dia 20 daquele mês, ele foi para a cama normalmente e se levantou no dia seguinte. Enquanto se barbeava, porém, começou a sentir falta de ar. E em questão de minutos, Daniel Lambert estava morto. Ele tinha apenas 39 anos. Seu falecimento, aliás, acabou causando uma série de problemas, principalmente logísticos. Como pesava quase 340 quilos, retirar seu corpo da pousada e levar até o cemitério se tornou uma enorme dor de cabeça. A Stantford Civic Society relatou que, para isso, foi necessário que uma janela do quarto fosse retirada, assim como parte da parede. Seu caixão tinha o tamanho de uma vaga de estacionamento. Para levar o caixão de Daniel Lambert até o cemitério, foram necessários mais de 20 homens. Os habitantes da cidade enterraram Lambert sob uma pedra paga por seus amigos, que dizia, em memória daquele prodígio da natureza, Daniel Lambert, um nativo de Leicester que possuía uma mente exaltada e convivial, e uma grandeza pessoal que não tinha competidor. e uma grandeza pessoal que não tinha competidor.